Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Claro que a senhora, os senhores já sabem que esse aqui é um programa que começa às seis horas da tarde e que é um programa de utilidade pública levado ao ar de segunda sexta-feira pela nossa TVE. A TVE tem obrigação e faz com prazer enorme a apresentação de um programa de utilidade pública como esse, porque são inúmeras as perguntas que nós recebemos aqui e que tratam exatamente de saber sobre os nossos direitos. Nós temos muitos direitos, muitos e muitos mesmos, e nós tratamos sobre todos eles aqui no programa, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas. E ficamos com vocês até 18 horas e 30 minutos, mais ou menos. Eu vou dar em seguida para vocês já o endereço para que vocês mandem as perguntas. Vocês podem mandar para os seguintes endereços. Podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas, elas chegam aqui, são catalogadas, guardadas e respondidas todas elas. Algumas demoram um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas depende exclusivamente do número de perguntas que vocês mandam e do assunto que vocês querem saber. Então vocês podem saber sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Já quero de antecipadamente agradecer à equipe técnica da TVE por nos permitir que esse programa voar via internet. Eu aqui no meu escritório, na minha casa, e a pessoa que vai trabalhar comigo hoje aqui, vai responder as perguntas lá no escritório dele, também não muito perto daqui. Eu quero dizer a vocês que se vocês quiserem assistir esse programa ao vivo, basta que vocês cliquem em TVE Pública ao vivo. E daí vocês assistem o Consumidor em Pauta ao vivo no telefone. podem assistir, podem assistir no Facebook, aliás, no notebook, no tablet, podem assistir no computador, aonde vocês quiserem. E onde vocês estiverem também. Assistem ao vivo ao Consumidor em Pauta. Tá bom? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu, como sempre, tenho o prazer enorme de receber aqui no programa o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Tudo certo. Boa noite especial aos queridos telespectadores, ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, a nossa equipe técnica e a nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Sabe que o senhor nos deixa muito felizes cada vez que chega o dia de apresentar no programa Consumidor em Pauta, que trata o direito do trabalho com a sua presença. E é, para nós, uma alegria muito grande. Assim como é para o Jadir, também, que mora lá na cidade de Gravataí. E o Jadir manda nos dizer o seguinte. Sensacional o Consumidor em Pauta. É um trabalho prestado ao público gaúcho. Poxa, que bom, né, doutor Marcelo, ouvir essas coisas do Jadir. E é, mais ou menos, o pensamento da maioria das pessoas que atende esse programa. Ouvir uma declaração dessas, uma frase dessas, no começo do programa, é sempre bom, não é? Com certeza, Machado. É uma singela, pequena e, ao mesmo tempo, muito grande retribuição para nós, que estamos aqui desse lado, ter o prazer e a honra de transmitir informações para a população. As pessoas querem saber dos seus processos, querem saber, eventualmente, telefones, como pesquisar isso, como pesquisar aquilo, como resolver os seus problemas. E, na medida do possível, a gente tenta aqui, de alguma forma, esclarecer e levar essa informação ao público da TVE. E como leva, doutor Marcelo? O senhor não sabe a importância que tem as suas respostas aqui, dadas aos nossos telespectadores. Eles ficam extremamente felizes. Eu, às vezes, recebo telefonemas, recebo mensagens de pessoas que agradecem, simplesmente, a maneira como vocês se portam aqui no programa. A primeira pergunta vem lá da cidade de Santana do Livramento. Puxa, Santana do Livramento. O senhor não deve gostar muito, né, doutor Marcelo? Porque Santana do Livramento, a gente só atravessa a praça e o outro lá se encontra aqueles vinhos maravilhosos, né? Mas, em todo caso... Estou com saudade, saudade, Machado, de comer aquele entrecouro guai, de tomar aquele bom vinho do lado de lá. Muitas saudades disso. É verdade. O entrecouro é uma coisa maravilhosa. Juntamente com o vinho, então, não tem explicação. A pergunta é do senhor Jerônimo, que mora na cidade de Santana do Livramento. Ele quer saber o seguinte. Fui despedido no início do mês de maio de 2021. Até hoje, dia 15 de agosto, foi quando ele mandou a pergunta, a empresa não pagou minhas verbas recisórias. Estão certos ou terão de pagar com multa? É o que ele pergunta, doutor Marcelo. Olha, seu Jerônimo, não estão certos, né? E a situação é muito triste, realmente, porque se eles não pagaram as parcelas recisórias, é provável também que o nosso amigo Jerônimo não tenha recebido, liberado as chaves do fundo de garantia, não tenha conseguido sacar, movimentar o seu fundo de garantia, não tenha conseguido, eventualmente, acessar o seguro-desemprego. Então, realmente, me solidarizo com a situação do seu Jerônimo, que é realmente muito triste. A notícia é que existe, sim, a CLT prevê uma multa, lá no artigo 477, parágrafo oitavo, prevê uma multa para a impontualidade no pagamento das parcelas recisórias. A multa, o prazo para pagamento das parcelas recisórias é de 10 dias. Nesse mesmo prazo, o empregador deve dar baixa na carteira e comunicar os órgãos, como a Caixa Comunica Federal, por exemplo, de que aquele contrato foi extinto. Se ele não fizer o pagamento ou não fizer a comunicação aos órgãos oficiais, há possibilidade, sim, da cobrança dessa multa do 477, parágrafo oitavo, que equivale a um salário do trabalhador. Eu faço apenas uma ressalva de que, para algumas categorias profissionais, essa multa pode ser, inclusive, maior. E aí eu puxo para o lado, por exemplo, dos condomínios. Os condomínios que contratam, por exemplo, porteiros através de empresas terceirizadas, vinculadas ao SEAC, nessa norma coletiva, essa mesma multa pelo atraso no pagamento das parcelas recisórias, ela pode chegar até quatro salários daquele trabalhador. Então, é importante, primeiro, conhecer as normas coletivas das categorias. E, segundo, nesse caso, por exemplo, de um condomínio, é importante que ele traga para si a responsabilidade para que ele resolva, de uma vez, essa situação de um trabalhador sem receber as parcelas recisórias, que ele desembolse, pague essas parcelas devidas, e depois que ele vá atrás da empresa que faliu, que sumiu, que quebrou. Por quê? Porque existem essas multas que, na verdade, elas buscam que o pagamento das parcelas recisórias sejam feitos o mais breve possível pelo empregador ou por aquela pessoa que seja responsável por lei. No caso do seu gerônimo, então, caberia a ele ingressar imediatamente com uma ação trabalhista. Busque um advogado aí da sua confiança, em Santana Livramento, ingresse com uma ação pedindo tão somente as parcelas recisórias e essa multa aí, porque a tendência é que seja uma ação mais simples e mais rápida. E, no caso de haver ainda algum patrimônio, você terá uma chance maior de buscá-lo. A próxima pergunta é da Dona Lúcia, ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ela diz o seguinte, o estabelecimento onde trabalho funciona aos domingos e em alguns feriados. Agora, devido à pandemia e ao baixo em movimento, despediram alguns funcionários e acabei trabalhando 15 dias sem folga e sem receber nada em troca. Pergunto, eles podem fazer isso? Podem, doutor Marcelo? Não, Lúcia. Eles não podem fazer isso, tá? A gente até sabe que o comércio sofreu muito com a questão da pandemia e ele está buscando recuperar o terreno perdido. Nós sabemos disso. Agora, esse direito ao descanso, ao repouso semanal remunerado, ele está previsto na própria Constituição, não é nem na CLT. Nós estamos falando de um direito previsto lá no artigo 7º, se não me engano, no inciso 15 da Constituição Federal, que é direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, e aí tem lá no inciso 15 o repouso semanal remunerado. significa que, a cada seis dias de trabalho, deverá, então, haver um dia de descanso. E a nossa telespectadora falou que trabalhou durante 15 dias de maneira corrida. Ou seja, ela teve dois descansos suprimidos nesse período de 15 dias. A consequência disso é o recebimento do descanso semanal remunerado, normal, aquele que já integra o salário do trabalhador, e mais o seu recebimento dobrado. Essa é a consequência para o empregador. Agora, a Lúcia pode, né, Machado, simplesmente não querer que essa situação permaneça. Não interessa para ela receber em dobro pelo trabalho. Ela quer a folga dela. E ela tem esse direito de ter a folga dela para poder usufruir dessa folga com os familiares dela, por exemplo. Nesse caso, Lúcia, o mais indicado seria ter uma denúncia anônima no site do Ministério Público do Trabalho. Faça uma denúncia anônima lá, essa empresa sofrerá uma fiscalização. Porque você tem, sim, é um direito constitucional a um dia de descanso por semana, né? A cada seis dias de trabalho, um dia de descanso. Doutor Marcelo Armeglé de Jesus, nós vamos fazer um rápido intervalo e o senhor vai continuar tomando um golinho d'água nessa caneca bonita que o senhor tem na mão aí. E eu tenho certeza absoluta que o senhor vai, que ela vai ficar muito mais gostosa a água. Mas o nosso intervalo aqui é bem rápido. A gente vai e volta. O programa é O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Marcelo Armegliato de Jesus, que está lá no escritório dele e eu estou aqui no meu escritório graças ao pessoal da equipe técnica da TVE que permite que esse programa que esse programa voar via internet. As perguntas para o programa podem ser enviadas através dos endereços que nós vamos colocar aí na tela. Ou seja, vocês podem mandar através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Doutor Marcelo, a pergunta que vem agora é da cidade de Canoas e quem nos pergunta é o senhor Jorge Luiz. Diz o Jorge Luiz o seguinte, durante oito meses trabalhei numa empresa. Durante os três primeiros meses não assinaram minha carteira. Minha pergunta é se esse tempo vai contar para a minha aposentadoria e que direitos eu tenho, por exemplo, no décimo terceiro salário e nas férias. Jorge, o período em que não houve o registro, esses três meses, eles não serão contados nem para a aposentadoria e nem para o cálculo dos avos do décimo terceiro salário e das férias. Eles simplesmente não existiram nem para do ponto de vista trabalhista nem do ponto de vista previdenciário. E o que representa isso de prejuízo para um trabalhador? Muitas vezes a gente pode imaginar ah, são só três meses. Calma, não é bem assim. Vamos imaginar um salário de R$ 2,5 mil e R$ 400 que ele receba para o nosso amigo Jorge. ele vai ter direito. O que ele não teve direito por não ter a carteira anotada fundo de garantia durante esses três meses mais multa de 40% sobre esse fundo de garantia desses três meses. Só aí a gente já está falando de R$ 800. Mais décimo terceiro salário esses três dozeavos que não foram reconhecidos R$ 600. Mais férias e um terço desses três meses só aí já dá mais uns R$ 800. Então, de direitos trabalhistas por cima nós já temos aí R$ 2.200 que você não teve de prejuízo por não ter o reconhecimento da assinatura desse vínculo empregatício. Mas se nós formos pensar em aposentadoria o prejuízo é ainda pior é ainda maior. Por quê? Se a sua média contributiva for esses R$ 2.400 o fato de você não ter tido lá na época própria reconhecido esses três meses significa que você terá que trabalhar três meses a mais no futuro. Trabalhar três meses a mais no futuro significa que você deixará de receber a sua aposentadoria com três meses de antecedência. Então, o seu prejuízo previdenciário vai ser deixar de receber três meses de aposentadoria. se a média for R$ 2.400 nós estamos falando aí de R$ 7.200 Então, o prejuízo total desses três meses que não foram anotados ele pode ser muito grande sim ele pode chegar a quase R$ 10.000 Então, Jorge pense nisso e se for o caso busque aí um advogado da sua confiança em Canoas ingresse com uma ação pedindo reconhecimento também desse período de três meses para que tenha um vínculo de emprego único na sua carteira de trabalho. Eu sou as pessoas às vezes nem sabem é como disse o doutor Marcel no começo são só três meses isso não significa nada significa muito mas muito mesmo A próxima pergunta vem da cidade de Cachoeirinha ali logo depois de Canoas A pergunta é de um anônimo Ele diz o seguinte é verdade que se eu entrar com uma ação contra a empresa onde trabalho faz sete anos e perder alguma coisa terei que pagar o advogado da empresa? É verdade isso doutor Marcelo? Olha que responsabilidade essa pergunta Machado porque o que que acontece nós tivemos de fato com a reforma trabalhista lá em novembro de 2017 alterações na consolidação das leis trabalhistas uma delas foi justamente a fixação dos honorários que nós chamamos de honorários de sucumbência aquela pessoa que ingressa com uma ação e for derrotada ela teria que pagar o advogado da outra parte então isso passou a ter uma previsão na nossa CLT desde 2017 em ordem cronológica em 2018 ou seja seis meses depois da reforma trabalhista nós tivemos já uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou da justiça gratuita ele não deveria pagar honorários para ninguém e essa ação direta de inconstitucionalidade se não me engano 5.766 ela é de relatoria do Barroso e lá em maio de 2018 o ministro Fux ele pediu vista desse processo e está com esse processo no seu gabinete até então nós não tivemos então um julgamento definitivo por parte do STF nós temos aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho aqui da 4ª Região este sim declarou que é inconstitucional essa exigência mais ou menos para que um leigo possa entender o nosso tribunal tem entendido que aquela pessoa que tem o benefício da justiça gratuita concedido ele vai ter eventualmente se for condenado terá aquela parcela da condenação suspensa não será exigível certo então o que eu quero que fique para os nossos telespectadores é que o seguinte recado a questão ainda não está totalmente definida mas por favor não deixem de buscar um direito por causa disso procurem um advogado expliquem para esse advogado a situação esse advogado será o primeiro filtro do processo se ele entender que não há meios de prova de comprovar aquele determinado direito é provável que ele lhe aconselhe a nem entrar certo então não deixe esse é o recado não deixe de procurar um advogado para exercer um direito que você acha que possui ele fará avaliação de risco nesse processo A pergunta agora é da cidade de Portão quem nos manda é a dona Jussara e a dona Jussara diz o seguinte faz dois anos e três meses que trabalho numa empresa durante oito horas por dia acontece que até agora não recebi o vale refeição ou equivalente e a dona Jussara gostaria de saber doutor Marcelo se ela tem direito ao vale refeição ou não Dona Jussara o que que acontece o vale refeição ele não é um direito legal ele não está previsto em lei não é a mesma coisa por exemplo que o vale transporte o vale transporte tem uma lei 7.418 que prevê a concessão do vale transporte vale refeição não tem lei nenhuma ou seja a regra geral é que ele não é devido para ninguém ponto em que situações ele será devido aí nós vamos ter que nos socorrer das normas coletivas convenções coletivas acordo coletivos regulamento de empresas e no próprio contrato de trabalho essas situações é nesses locais que poderá haver sim a previsão do fornecimento do vale refeição ou do vale alimentação com isso eu quero dizer que não é todo mundo que tem esse direito são apenas algumas categorias que possuem esse direito e para saber quais são os requisitos para a sua concessão é necessário que nós conheçamos as normas coletivas aplicáveis por exemplo para saber em que circunstâncias esse vale refeição será devido normalmente Machado as normas coletivas elas contêm uma previsão de que para jornadas superiores a sexta hora diária sim será devido o vale refeição mas então para a nossa telespectadora Jussara o ideal seria que ela nos informasse qual a categoria profissional dela ou então buscasse o seu sindicato buscasse até pela internet se você colocar o nome do seu sindicato pela internet você conseguirá acessar a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo da sua empresa e ali vai estar especificado se você tem ou não direito a essa parcela do vale refeição se tiver obviamente que você poderá ingressar em juízo para pleiteá-lo tem uma pergunta aqui do senhor Menezes que mora aqui em Porto Alegre ele diz o seguinte ganhei uma causa trabalhista que impetrei contra a empresa onde trabalhei durante seis anos e quatro meses a ação terminou em maio desse ano só que até agora não recebi um único centavo demora tanto assim para sair o dinheiro ele pergunta e daí conclui a pergunta dele dizendo o seguinte senhor Marcelo ou será que já pagaram e o advogado não me informou isso pode acontecer senhor Marcelo olha machado talvez né mas o nosso telespectador ele parece estar desconfiado o que que a gente faz quando a gente está desconfiado a gente busca o esclarecimento então a minha sugestão é que ele vá atrás desse advogado marque um horário com esse advogado e converse com ele a respeito do processo se ainda assim e veja bem o advogado ele é obrigado a prestar contas para o seu cliente isso está lá no estatuto da OAB da advocacia se ainda assim ele não estiver satisfeito com a informação e permanecer desconfiado que algo possa ter acontecido ele tem alternativas ele pode buscar o próprio tribunal regional do trabalho através de uma ligação coloca no no google TRT4 que é o tribunal regional do trabalho da quarta região telefones aí você vai até a vara do seu processo a primeira vara a segunda vara a terceira vara e na própria página inicial do site do nosso tribunal regional do trabalho tem lá contatos e-mails telefones basta clicar ali você vai ter o e-mail da vara você vai ter o telefone da vara e vai ser possível inclusive fazer uma chamada por vídeo através do sistema zoom que é o que se chama de balcão virtual então nesse período de pandemia ele tem ferramentas sim para buscar essa informação diretamente na própria justiça do trabalho e assim acabar com a dúvida dele doutor Marcelo Armigleto de Jesus é o prazer que eu tive hoje foi renovado porque sempre que o senhor aparece aqui nos dá essas informações tão importantes muito obrigado pela sua presença aqui doutor Marcelo a nossa confraria está quase quase né é verdade Machado daqui a três dias eu vou tomar minha segunda dose da vacina tá bom então daí já teremos confraria lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui vou tratar de mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá a todos vocês que